Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e a gente tá pegando reflexo aqui da Alôs, né? Pronto. Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, gente, é a gente embalando as lembrancinhas de Natal pras clientes, tá? Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer esse ano. Este ano é a primeira vez que eu faço mais elaborado, mais bonito, personalizado, enfim, vou mostrar tudo que eu usei, tudo que eu vou usar aqui agora. Acabou de chegar os produtinhos que eu mandei personalizar pra entregar pras meninas, tá? E é isso, espero muito que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito e bora conferir esse vídeo. Bom, gente, vamos lá. Eu tenho, eu aprendi muito com a Sabrina Nunes, né, que é uma aventura excelente, ela é dona da Francisca Joias, pra quem não conhece, e ela sempre fala que faça hoje com o que você tem hoje. Se hoje você não tem condição de fazer uma coisa mais elaborada, faz uma coisa legal, mas que também encante o seu cliente. E aí, eu sempre fui assim, e esse ano, graças a Deus, eu consegui inovar e trazer uma coisa melhor pras clientes, mas ao mesmo tempo tendo um toque especial e tudo mais, né? Eu não queria mandar fazer os dizeres impressos, nada. Eu queria escrever a mão, bonitinho, expressando carinho por elas, né, e trazer isso pra elas também. O que que eu fiz? Eu tinha esses papéis aqui, ó, é um sulfite normal, e aí eu peguei, esse aqui é coisa... Aí eu peguei, ó, e dobrei eles, ó. Aí eu coloquei uns adesivinhos, o que que acontece? Todo ano que eu compro planner, eu sempre guardo os adesivos, ó. Esse aqui veio um monte, ó, do ano passado. Deixei ano no caso, esses planners, ó. Um monte, um monte, um monte, um monte. E eu não uso. Então, eu lembrei, peguei e coloquei em todos, ó. Esse aqui tá sem escrita, eu escrevo alguma coisa. Esse aqui já vem escrito, ó, nunca desista. Enfim, esse aqui não tá escrito. Esse aqui já tá escrito já, que já tem cliente já, que já compraram e vai ganhar, né? Aí aqui eu escrevi alguns dizeres, coloquei o nome da cliente, que eu quero essa coisa mais personalizada também, né? E escrevi algumas coisas aqui pra elas. E aí vai ser isso. E aí eu mandei fazer, gente, cardenetas personalizadas. Ó, tá aqui aberto um aqui que é meu. Aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Acabou de chegar aqui, mandei fazer rosinha com amarelo e os tons de azul. O azul não é bem a cor da minha logo, mas é parecido, né? E aqui eu coloquei uma frase, onde que eu coloquei várias frases lá nos stories da loja e pedi pros meninos falarem qual que elas acham mais bonitas. E aí essa aqui foi a campeã, que foi Emiga, que você nunca duvide da força que tem. Aí eu mandei colocar 2021, coloquei aqui atrás Minas Time Makeup e os dados também da loja, né? Que é o Instagram, o WhatsApp e o site. Então, aí vem, né? Com as folhinhas pra você escrever essas metas, essas coisas. Enfim, achei super fofo. E aí acabou de chegar aqui. E aí também eles me mandaram de mimo, gente. Olha que fofo. Esses altos em gel aqui com a minha logo. Aí mandaram esses cinco fracinhos aqui. É uma loja online, um site, onde que vende personalizado, você manda fazer. Algumas coisas lá, tem uns espelhos lindos de bolso, fofíssimo, vou mandar fazer depois. E esse aqui eles me mandaram porque aconteceu alguns imprevistos, que acontece, né, gente? Eles me mandaram como forma de desculpas, mas é uma empresa maravilhosa. Eu gostei muito deles, indico super. Aqui, ó, eles me mandaram um mamão que tá na geladeira. Mandaram aqui alguns encartes. Um álcool em gel com a logo deles. É os EBI personalizados. Eu vou deixar aqui embaixo, aqui, marcado o Instagram deles pra vocês conhecerem, se vocês tiverem interesse. O preço é muito bom. São rápidos. O que aconteceu foi coisas que acontecem, mas tudo tranquilo. Amei. Vou comprar de novo com eles. E aí eu mandei fazer 30, só. 30 desses. Por que só 30? Porque, gente, em compras acima de 55 reais, a pessoa leva, tá? Então, é nesse mês de dezembro, né? E aí, gente, eu queria aumentar meu ticket médio também, que meu ticket médio tava um pouco baixo, tava 35, 40, e eu quis aumentar um pouquinho o ticket médio da empresa. E aí, então, eu fui e coloquei 55 reais. Deu super certo. Já vendi, desde o início de dezembro, já foram 10 vendas, é, 10 não, 12, acima de 55 reais. Então, valeu a pena. E vou aumentando esse ticket médio, né? E aí, o que que acontece? Eu fui na loja de 2 reais hoje, na minha cidade, de 1,99. Comprei esses negocinhos aqui, que é o... que a gente faz o laço, ó. Ele é todo glitter. Olha que lindo. Super combina com o Natal, né? Lá também tinha bala e chiclete, aí eu comprei. Aqui, ó. Pra colocar junto. E eu comprei na papelaria, esses... essas embalagens aqui de presente, tá vendo? Transparente, onde que eu vou colocar a cadeneta, uma bala e o de zezinho e fechar. Então, a gente vai fazer isso junto. Então, vamos lá, né? Ó, vem tudo embaladinho já com o plástico, não vou tirar. Aí, eu vou colocar uma bala, um chiclete também, junto. Ó. E aí, eu ainda não sei se eu vou já fechar direto, ou se eu vou colocar o de zezinho dentro, né? O negocinho dentro. Vamos ver. Eu acho que eu vou colocar o lado de fora. Eu tô pensando aqui ainda, gente. Acho que eu vou colar ele junto com a... Eu tenho esse esfregadorzinho aqui, ó. Eu vou colar ele junto. Aqui, ó. Aí, eu coloco ele junto com o... Com esse negócio aqui, ó. Eu achei esse muito fofo, gente. Muito fofo mesmo. Olha aqui. Feche. Vocês não estão conseguindo ver, né? Tô sem meu tripé. Tipo, o tripé de eu estragou. Tem que arrumar um negocinho dele. Por isso que eu tô na gambiana, igual o Ananis do canal. Sem tripé. Mas depois eu vou mandar arrumar. Mandar arrumar não, né? Comprar um negocinho que veio quebrado. E aí Ó, gente. Fica assim, ó. Olha que bonitinho. Vou fazer aqui agora os que já estão... Que já tem cliente, já ganhou, né? E aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Tá bom? Tchau. And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Bom, meninas, aqui ó, eu já finalizei. Essas aqui já estão, já é garantido de cliente, que já comprou, né? Já acima de 55, então já vai ganhar. Ali eu coloquei os que ainda faltam, né? E é isso, gente. Olha como é que ficou uma gracinha. Amei. E aí, gente? O que vocês acharam, gente? Toda descabelada já é mais de 6 horas da tarde. Já finalizei os endimentos por aqui. Mas chegou agora a tarde, né? Então já fui agilizando já. E é isso. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo pra mim. E é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.